São Paulo e Palmeiras, Zé Sérgio e Getúlio posicionados para a cobrança de falta. Getúlio, GG da cara grande, bate com categoria. No ângulo direito da meta de Gilmar, comemoração do ex-atleticano Getúlio, abraçado pelo lateral esquerdo Ayrton. O Getúlio que voltou para Belo Horizonte trabalha com a garotada do galo. Dia 5 de julho de 80 no Morumbi, São Paulo 1, Palmeiras 0. Legenda Adriana Zanotto